Sem enrolação, vamos agora para o que interessa. Nesse sábado, primeiro jogo Austrália não, Central Coast, Mariners e MacArthur. Acredito que o Central Coast veio de um jogo de 0x0 agora e deve tentar correr atrás do resultado. Acredito que o over 1,5 tem seu valor, apesar da odd ser um pouco baixa. E se o comportamento bater, over 2,5 tem bastante valor. Repara aqui que as odds aqui estão muito desajustadas comparado com o mercado. Então acredito que para trading vai ser bem difícil e para punter também. O ambas marcam estar aqui com uma odd interessante, mas eu não estou muito confiante no time do Central Coast. Segundo jogo, Aston Villa e Arsenal. O Arsenal veio de uma derrota do Liverpool, mas veio de uma race bastante interessante. O Aston Villa, muita gente elogia o Gerrard, mas acredito que não é um time tão bom quanto falam. Então o Arsenal é aquele time que fica com a posse de bola, mas não necessariamente faz gol. Então acredito que o under 2,5 FT tem valor e o under 1,5 FT tem bastante valor, tá bom? Aqui está pintando uma odd para o favorito, mas o Aston Villa é um time um pouco encardido. O Arsenal não é um time que me passa muita confiança. Mesmo tendo posse de bola, ataque ofensivo, eu não gosto muito de dar back ao Arsenal. Talvez o Leia Aston Villa se compensar, tá? Outro jogo, Bundesliga, Stuttgart e Augsburg. O Stuttgart vem tentando fugir do rebaixamento. O Augsburg já é um time que está no meio de tabela. Acredito que mantendo o padrão de Bundesliga, não tem muito o que fazer aqui. Houve um 1,5 FT, 1,32 e ambas marcam 1,81. Ambas marcam 70% dos últimos 10 jogos no Stuttgart, 70% dos últimos 10 jogos no Augsburg. Acredito que é uma odd de mais valor que tem aqui, tá? Raio Valecano, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, por incrível que pareça, tem sido um time over na La Liga, tá? Seis vitórias nos últimos 10 jogos. Raio Valecano, sete derrotas nos últimos 10 jogos. Poderia até falar de uma vitória do Atlético de Madrid, mas não acredito que a odd está justificando. Mas o over 0,5 HT talvez tenha bastante valor. E o over 1,5 HT, acho que é a odd que mais tem valor que eu devo procurar como trade, tá? Bar de Munique, União Berlim. Não vejo muita saída, tá? As odds de over do Bayern são sempre muito esmagadas. Talvez o ambas marcam aqui tenha valor. E talvez o under 2,5 FT também tenha valor. Ah, você é louco trabalhar no under, no jogo do Bayern. Cara, campeonato alemão tem sido uma incógnita bastante grande. O Bayern às vezes joga muito num jogo. Outro jogo é 0x0 no primeiro tempo, 1x0 no final do jogo. Então, não acho que o Bayern tem sido tudo isso no campeonato alemão. Até porque acho que faltou um pouco de interesse, tá? O Bayern tem ganhado anos e anos seguidos. Pode até reparar, o over 2,5 FT é 6 dos últimos 10 jogos, tá? Então, não acho que o Bayern está esse rolo compressor no campeonato alemão. É um baita time, sem dúvida, é um time pra se respeitar, mas não acredito que vai golear todo jogo. Talvez aqui uma entrada que eu acho interessante, que aqui aponta que a goleada do favorito não é interessante, mas um lei goleada tem me chamado bastante atenção aqui. Lei goleada abaixo de 5 pro favorito, pra times assim, inconstantes, numa liga, né? Que não goleiam frequentemente, acredito que são odds bastante interessantes, tá? Napoli e o Dinesi, campeonato italiano, under 2,5 FT, também pode ser interessante. O Napoli vem de uma race legal, de 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Napoli é um time que tem marcado pouco no primeiro tempo, tá? O under 1,5 FT aqui, 80% dos casos, over 0,5 60% dos casos apenas, tá? Então, acho que o under 2,5 FT pode ser uma odd interessante pra você levar pro segundo tempo, tá bom? Inter e Fiorentina, também campeonato italiano, muito precificado pra over, tá? Mas o histórico não mostra isso, under 2,5 FT, acredito que é uma odd de bastante valor. E o under 1,5 HT, também tem muito valor, tá bom? Cagliari e Milan, último jogo do dia, tá? Under 2,5 FT, de novo, tá precificado muito over esse jogo, tá? E o under 1,5 HT, também acho que é bastante interessante, tá? Só repara aqui, 90% dos últimos 10 jogos do Cagliari foi under 1,5 HT e 80% dos últimos 10 jogos do Milan também foi 1,5 HT, tá bom? Então, fico por aqui hoje, forte abraço, bom final de semana, até a próxima! Tchau! Tchau!